Opa galerinha, boa noite. Hoje gente, vou trazer um vídeo aí bem simples e bom aí para quem pretende colocar câmera de ré no carro, tá bom? Não é propaganda, não é nada gente, vou até colocar o link aí dessa câmera de ré, tá bom? No link da descrição do vídeo, tá? É um item muito simples de instalar gente e muito fácil compreensão, tá bom? Ele vem com o cabo para fazer o positivo da câmera, para atuar a câmera com positivo e negativo. Aqui a gente tem a câmera, tá? O vermelho é a alimentação positiva e negativa e o amarelo é a conexão com o vídeo, tá? Que ele vai informar o visor da câmera para a central multimídia, tá? Esse aqui é uma afiação, eu acho que deve ter de 3 a 4 metros de fio, tá? Que ele tem a afiação amarela, que é justamente para conectar o lado amarelo da câmera, que vai atrás do carro, na parte do porta-malas lá para fora. Esse aqui ele vai ligado lá à frente da multimídia, tá? E a gente passa esse cabo num lugar escondido ali na lateral do carro, na coluna, na parte da afiação, tá? Coisa bem simples. Esse fio, gente, vermelho, que vem no chicote maior, a gente não vai utilizar ele, tá bom? Vamos passar uma forma bem mais prática de ligar, que serve para qualquer carro, tá bom? Esse fio aqui ele serve para você ligar na rede CAN, gente. Quando você engata a ré, o veículo já identifica que você engatou a ré, ele acaba acionando a câmera de ré, tá bom? Quando a gente, do jeito que eu vou ensinar vocês ligarem aqui, a gente vai ter o negativo da carroceria, tá? Lá atrás, eu vou mostrar no Vectra CD, que é o meu veículo, tá? E o vermelho, positivo, a gente vai conectar ele na lâmpada de ré. Então quando você engatar a marcha, que a lâmpada acender lá atrás, que ela recebeu o positivo, ele vai acionar da mesma forma, tá? Essa aqui é a forma mais convencional de ligar e serve para todo o veículo, tá bom? E a rede CAN é um dos casos mais modernos, que utiliza esse sistema, tá? Então, para o vídeo não ficar longo, gente, sem delongas, vamos lá. Eu vou conectar já direto aqui, para a gente não se perder lá no carro e não ficar confuso para vocês, tá bom? Já liguei o fio e esse outro aqui eu vou levar lá para frente da multimídia, tá bom? Esse aqui, como é o negativo, eu já vou deixar ele conectado, tá bom? E vou ligar ele já no porta-mala, ou seja, vermelho vai na lâmpada de ré e o negativo a gente vai procurar na carroceria ou até no próprio circuito de lâmpada, a gente vai procurar o negativo constante, tá bom? Só cuidado, gente, na hora para não ligar nada errado, tá bom? Se pegar na carroceria o negativo é muito mais seguro para não dar curta em nada, tá bom? Então vamos lá, gente. Eu vou mostrar no carro um teste antes de vocês saírem passando fiação, para ver se o kit de vocês está em perfeito estado. Eu comprei dois, esse já veio com defeito, tá bom? Vou devolver para o fornecedor e o outro que eu testei está em perfeito estado. Vamos lá no carro que eu vou mostrar como que eu fiz um teste de forma rápida, tá bom? Bom, galerinha, aqui para fazer um teste antes de sair passando a fiação, o que eu fiz? Eu peguei, é só inverti o fio, mas está tudo bem. Eu coloquei o fio preto para fazer a alimentação positiva, tá bom? E o marrom eu coloquei para fazer a alimentação negativa, tá? A gente vai conectar a câmera diretamente para a gente ver se está tudo ok com ela, tá bom? Se estiver tudo ok, a gente passa a fiação no carro, beleza? Vamos lá. Peguei até um rolo grande aqui, gente. Para vocês não vai ter necessidade de tudo isso, tá bom? Só vou dar um corte no vídeo, gente, ligar a lâmpada para ficar mais fácil de compreender. Pronto, gente. Ó, aí para vocês compreenderem, certo? O preto, eu liguei ele no positivo daquele fiozinho, lembra? Aqui, ó, o chicote. O amarelo é da câmera e esse vermelho aqui é o que faz a alimentação da câmera, tá? Até inclusive a câmera está aqui, tá bom, gente? Então vamos lá. Só para não ficar confuso, tá? Está aqui a pontinha dele. Para não dar curta em nada, aquele chicotinho está aqui. Ou seja, eu liguei ele, o preto, eu liguei no marrom, que é o negativo, que eu coloquei lá no direto da bateria. E o positivo eu coloquei no fio vermelho, tá? Vocês não podem inverter isso, gente, tá bom? Lembre sempre, o chicotinho que vem no kit, o vermelho é sempre o positivo e o preto sempre negativo, tá bom? Então vamos lá. E aqui, gente, aquele chicote grande que está indo lá para frente, no som de vocês, no kit multimídia, ele sempre vai ter essas informações aqui, ó. Pode ser que tenha, como pode ser que não tenha. Vídeo input, tá? Ou seja, conexão de vídeo de entrada, tá bom? Ou seja, aqui é para você ligar a câmera, vídeo de entrada. E normalmente ele vai ter um outro vídeo, que seria esse aqui, monitor output. Isso aqui é para saída, tá bom? Ou seja, se você tem um DVD que está no som do carro e você quer mandar para um monitor maior, você vai usar o output, que é saída, tá bom? E se você for colocar um vídeo que é para você receber, para passar para a tela, você vai colocar o input, entrada, tá bom? Se você na hora não tiver essa informação e você inverter, não vai queimar, tá bom, gente? Tanto entrada quanto saída não vai queimar, tá? Ou seja, vai por referência, o padrão é amarelo, tá? Só se tiverem alterado lá a parte original, mas de padrão é amarelo a parte de vídeo, tá bom, galera? Então, vamos lá agora, gente. Eu já deixei conectado tudo, tá? Daqui, da câmera, da nossa câmera, que está aqui, ela está saindo aquele chicote grandão, amarelo, ele já está sendo conectado direto aqui, tá bom? Ele está até aqui embaixo, no miolo de fio, tá bom, gente? E o nosso positivo eu já deixei conectado lá direto da bateria. Vocês veem que é bem simples, não tem segredo. E eu vou conectá-lo agora, ó. Eu vou até ligar o visor e vou conectar. Vamos lá, uma mão só está meio ruim. Mas, beleza. Ó, ele já ligou a nossa câmera, tá? A nossa câmera já está acionada, tá bom? Vou filmar eu aqui com ela mesmo, tá? Aí agora vai o pulo do gato, gente. A gente viu que a câmera funciona, tá? Que está tudo belezinha. Então, agora a gente vai passar o chicote maior, tá bom? Vamos lá. Aqui não tem como eu mostrar muito, gente, que vai de carro para carro, tá bom? No meu, no caso, eu vou ter que desmontar esse acabamento plástico aqui, tá bom? Para passar ele todinho aqui ao redor. E vou levar ele lá para trás, tá? Inclusive, aqui tem até um fio de som aqui que já vai me ajudar a levar ele lá para trás, tá? Vou até passar ele guiando junto desse. Que vai... Nos levar aqui a região do porta-mala, tá bom? E a gente vai conectá-lo, gente, aqui. Tem aqui um acabamento de plástico, tá? No meu carro especificamente, eu vou remover ele e vou tentar colocar ele nessa região, bem no centro do carro, tá bom? Se você colocar ele muito para cá, você vai perder a referência de estacionar. Ou seja, tem que estar sempre centralizado com o veículo, tá bom, galera? Então, vamos lá. Eu vou passar a fiação, tá bom? Aí vai depender de cada carro. Não adianta eu mostrar como que eu vou passar o fio, que vai depender do modelo do carro de vocês. Tem uns que são mais fáceis, outros são mais complexos. Tem uns aí, eu vou até dar uma dica para vocês. Que se vocês tirarem essa borracha, você já consegue ter um canal de passagem direto da fiação, tá bom? Mas vale ver o carro de vocês aí como funciona. O meu eu vou tentar passar por aqui, para mim vai ser mais fácil. Quero passar mais rápido essa fiação. Eu vou dar um corte aqui, passar o fio, e já retorno quando ele tiver passado, tá bom, galera? Pronto, galera. Já passei a fiação ali no canto. Ó, só para resumo, gente. A fiação da minha câmera, ela está aqui, ó. Tá? Vou colocar ela aqui para vocês entenderem, tá? Tá aqui, o fio que vai para o vídeo, e o fio de alimentação 12 volts, tá bom? Aí vamos lá. Eu consegui passar ela, gente, por aqui, tá? Eu tirei esse acabamento aqui, traseiro, tá? Aí ele libera o furo da maçaneta, e ele é bem maior que a maçaneta, então eu consegui passar o fio da câmera, tá? Tem que ver que ela está até meia soltinha aqui. Depois eu vou ver um jeito melhor de prender. Mas ela ficou bem centralizada, tá bom? Aí, aqui, gente, o que eu fiz? Na parte da lâmpada, como o fio da alimentação é um pouco menor, o que eu fiz? Eu identifiquei, gente, aqui, qual é a lâmpada de ré, tá bom? Aqui, como eu estou na oficina, eu estava usando a canetinha de ponta de prova, tá? Então, eu engatei a ré lá no carro e fui procurar qual o fio daqui do chicote que alimenta a lâmpada de ré, tá bom? Pluguei ele e apertou ali 12 volts. Aí eu desengatei lá para confirmar se era ele. Então, ele voltou a negativo. Então, achei o fio por aqui. O aterramento, gente, para fazer o fio de aterramento, eu emendei um fio preto para alongar aquele chicotinho de alimentação e peguei direto da carroceria, tá bom? Mesma coisa também. Para conferir se ele tem aterramento, ó, viu que está verdinha a luz? Então, tem aterramento, certo? Aterramento bem forte ainda. E consegui trazer o fio, que é o alimentação, ou seja, eu coloquei o marrom como positivo e o preto como negativo da carroceria e vim trazendo ele pelo chicote, passando por dentro da tampa, tá? E chegando até ali. Agora, gente, o que eu vou fazer? Eu vou enrolar umas fitas nesses terminais aqui e aqui para evitar dele soltar. Não precisa entupir de fita, tá, gente? E depois eu vou só tampar, fechar ele assim, encolher ele e colocar mais uma fitinha. Se der, eu até coloco um enforca-gato aqui para ele não ficar balançando lá dentro ou não danificar, tá bom? E dentro do carro, gente, agora é a parte do teste, tá? Está aqui a câmera normal, tá? Eu vou virar o contato do carro, o painel acende, tá? E agora eu vou engatar a ré, tá bom? Assim que eu coloco a ré, gente, a câmera liga, tá bom? A câmera ainda eu vou calibrar ela, ela está mostrando para o teto, mas eu vou dar uma calibrada aqui, a tampa minha ficou aberta. Só vou fechar ela lá para vocês verem, tá bom? Fechar ela, por favor. Ó. Bate um pouquinho. Aí. Bom, minha câmera já está certinha, tá? Só vou ter que calibrar um pouquinho, a câmera virar um pouquinho mais para lá e para cá, para alinhar ela e depois arrumar um ponto de fixação firme, tá? Aqui o fio, gente, que vem de lá de trás, lá da alimentação da câmera, eu já enrolei com fita, tá bom? Então agora é só eu colocar ele com cuidado aqui dentro, cuidado para não soltar os demais, encaixar o som de volta, tá? E a parte da afiação, eu passei toda ela por aqui, tá bom? Aqui está até uma parte do fio que eu levei lá para trás, da câmera, tá? Eu vou passar ele por cima ali, tampar para não bater o pé e arrancar sem querer, tá? Mas é isso daí, gente. Bem simples a instalação. Dá trabalho só para passar esse fio mesmo, gente, mas o restante é super simples, tá bom? Então, é isso, gente. Vou calibrar ela e eu já retorno com ela calibradinha para vocês verem como funciona, tá? Bom, galera, agora eu consegui centralizar, tá bom? Eu vou lá para trás do carro para vocês verem melhor, tá? Que está muito claro a tela. Vamos ver o reflexo como fica. Só um momento. Aqui estou bem encostado no carro. É que eu estou distante aproximadamente 1,20m da traseira do carro. Então, o serviço aí ficou perfeito. Deu tudo certinho. E bem simples, gente. Como eu falei, só o fio mesmo para chegar até lá atrás, você está trabalhando, o restante é bem facinho de fazer, tá bom? E pela cor amarela ali do som, que dá tudo certo, tá ok? Não se esqueça, gente, dos cabos RCA, de vocês passarem fita para não ficar escapando e nem tendo mau contato, tá bom? Vou até passar já lá de trás para não esquecer. Tá ok, galera? Forte abraço, gente. Curta aí o vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida também, comenta aí abaixo aí, que eu vou estar podendo aí, tentando solucionar para vocês ajudar de alguma forma. Falou, galera. Até a próxima. Tchau.